Nós temos o... Cartuchito! E bem-vindos a mais um Cartuchito, Wilson! Oficialmente o melhor jogo que irei jogar em minha vida! Misericórdia! O jogo Lion King! Pra quem não sabe inglês, é baseado no filme... It sucks! Parece que ele fala It sucks! It sucks! Então, você vai jogar ou eu vou jogar? Eu vou jogar! Eu coloquei level easy, porque esse jogo é difícil pra porra! Não, eu não preciso disso! Você sabe que eu sou o mito dos games! Aqui, ó! Você vê que o Simba, ele mia! Gostei! Gostou! Não, você tem que concentrar! Calma aí! Fica paradinho! Tá vendo aquela barrinha na esquerda ali, ó? Ah! Olha lá! Cresceu! Tem que ficar parado? Não, você pode andar, pode fazer essas coisas! Mas você não pode miar! Olha lá, agora tá no máximo! Agora quando você miar no bichinho, ele vai cair! É ali! Eu tava olhando o outro! É, o outro é a vida! Aquelas barrinhas all-all! Ah, legal! Entendi, então! Olha lá, agora se... Aí, olha lá! Ah, aí ele vai crescendo! Nossa, esse jogo é... Meu, você pode ver com os graphics, né, meu? Pra época, bicho! Pra época, mas os graphics eram incríveis, meu! Aqui, ó! Eu já percebi que ele explode! Você gosta do filme Rei Leão, Wilson? Maravilhoso! É maravilhoso! É o primeiro filme que eu assisti no cinema, eu acho! Pode crer! Adorava o Rei Leão! Por que que eles sempre fazem os bagulhos tristes pra caralho, né, meu? Porque é a vida, assim, né, Wilson? A vida é a gente! É um treinamento! Ah, essa música é triste! Cadê? Ó que música de Volta pra Minha Terra do Gugu! Caralho, velho! Vai sim, bai, seu idiota! Parecia aqueles gatos fazendo o menu naqueles vídeos... Matou seu pai... Como o gato quer pular e cair, olha lá! Além de matar seu pai, não sabia escalar uma pedra, pô! Ele já matou o pai dele nessa parte da história? Não, essa parte é o comecinho! Sabe, antes de ele cantar que era o Ser Rei... Ah, legal! Ele vai cantar... Ele acabou de nascer e tá andando por aí passeando, é isso aí? Justo! A historinha! Tá vendo que o crime, né, no céu... Tá vendo que a vida não é o arco-íris... Precisa ensinar pra ele, pô! Olha, você passou a fase! Passei? Mas tem que cair e matar a Iana! Tá brincando! Putz! Tô com um pouco de medo! Tem que pular na cabeça dela! Tá! Agora, quando ela tá tonta assim, ó, você tem que pular na cabeça dela! Ai, eu vou morrer! Ah lá, pulo, pulo, pulo! Bome, não! Já era, já! É só isso? Nossa, que de boa, gente! Ah lá! Tudo que o céu toca é seu! O céu não, o sol! E o Simbio é um idiota, né? Já tem um puta de um terrenão pra ele! Um terrenão bom pra plantar eucalipto! O moleque vai justo no lugar onde ele não pode ir! Ó o que foi gostoso! É, então, é verdade! Ele tinha tudo e foi pra onde ele não podia! Ó, o What is Love, ó! Ele tem uma baita cara de cuzão, né? E aí tá paradinho! Nossa, que legal! Olha o Ia! Que graphics, cara! Ah, ela me devolve, pô! Você tem que avançar, senão ela fica... Eu sou o rei, porra! Eu vou mandar o meu pai despejar vocês daqui! Eu sou o rei, porra! Os caras não me respeitam a minha superioridade! Vai, vai, vai! Uh, ah! Uh, uh, uh! Ai, gente! Que gafe! Mas ainda vou conseguir, hein! Fazer assim, eu passo... Oh, ai, que legal! É, então... Nossa, essa fase é difícil pra caralho, velho! É? É o meme desse jogo, a segunda fase, tipo, já arrebenta o jogo inteiro, saca? Não, vou conseguir, ó! Porque eu tenho... Puta que pariu! E passando essa, ainda a fase do Timão e Pumba, que era pra ser fácil, é difícil! É difícil? É, pra bacalhar! Onde que ele vai me jogar? Eu quero ir pra lá! Como que eu faço pra ele me jogar pra lá? Os macaquinhos rosas, se você mia neles, eles viram! Então você tem que ir a pé ali, ó! Não! Onde? Volta lá! Aqui! Você tem que subir nos ninhos aí, tá vendo? Não! Ai! Ah! Eu não sabia disso! Isso, vai subir na pé mesmo, sem o rinocerona... A pé! Agora eu posso fazer isso aqui! Isso, faz um de cima também! Ah! Aí, ó! Nesse aqui! Não, no rosa, ali em cima! Esse! Não, o rosa! Esse aqui, pô! Mais perto, né? Aí! Boa! Agora você pula no... 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 Ó, deu bom, hein? Deu bom? Ah, deu bom demais! Deu bom demais! Eterno? Ah, maluco! Agora fudeu! Fudeu? Fudeu! Fudeu com o do palhaço! Desviado das coisas aqui, viu? Tá, vou conseguir! Ó lá! Pula! O quê? Eu pulei, pô! Jogo mentiroso, vai, você! Jogo mentiroso! Já não quero mais! Sempre gostei mais do Tarzan mesmo, viu? Jacoba! Pula! Wilson! Você reparar, meu? Esse jogo aí do Rei Leão, ele canta uma música sobre menstruação eterna, né, meu? Você tava falando, né? Não, o negócio aqui fica falando um ciclo sem fim. Uia! Galera, por essas e outras piadas, vocês vão no meu show, meu, de stand-up. Humor muito bom, meu! Caralho, eu tô cantando da hora! Humor show! Humor show! Esse é o nome de stand-up? Esse é o nome do meu show de stand-up para a família brasileira. Humor show! Meu, vamos lá! Piadas iradas, meu! Piadas iradas, meu! Curta a minha página no Facebook. Facebook! Vai, Wilson! Se consagra, bebê! Ó! Mandando... Agora é um What is Love! Ah, tem que dar dois pulos? Eu não sei, tem uns que tem. Aqui, ó. Meu Deus do céu! Aí, ó! Isso que dá foda, eu não sei que hora que tem que pular naquela porra. Aí o Simba fica tudo falecido aí. Sim, pô! Você vê cachorro quando fica tudo descadeirado. Tá mais morto do que o pai dele, pô! É de família. É de família, né? É genética, você morre. Joga bonito, hein, mano? É bonito, hein, mano? Eu não gosto de termos técnicos de games aqui pra ficar apagando de entendido do assunto, mas é bem bonito. Ficar apagando de entendido do assunto. É, é o que as pessoas falam, bota termo técnico pra mostrar aqui que manja do assunto. Ah, não, mas o diretor daquele filme, meu, é muito graphics, é muito dabber. E você, pô, entende a pira. Não gosto disso. Mas esse jogo é muito bonito pra época, hein? É. Não é? De 94 essa porra. É verdade. O que que existia em 94? Nem energia elétrica tinha em 94. Sonic the Hedgehog. Errou! O Sonic já era daí. Já era, acho que era em 92, não lembro. O Sonic é antiguinho já, gente. Ah, o Sonic, ele é tipo o Serginho Grossman, ele paga de jovem. É, pô, pode crer. Ele é todo, hey, come on! Só que ele é todo, uh, 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 uh. Adorei, adorei. I can't go any faster anymore. Ele vai crescendo aí, vai ter um rugido de respeito. Aí ele faz, wow. Ah, gostei. Então, pô, essa fase aqui é fudido. O Gusang já fez uns 50 vídeos, só essa porra aqui. Desse de jojo. Que é mini, sabe? É muito difícil, mano. Vá merda. E eu não sei qual hora que tem que fazer o segundo pulo. Entendi. E nem tem por que você pular. Por quê? Você tá escapando do quê? Ah, tem um porco ali. Tem um porco, aqui tem um porco e o co... Aí, deu bom. Entendi. Tem que dar um pulo e esperar um pouco. Olha lá, esse cara, esse bicho aqui, ó. Ele ia ser preso por pedofilia, eu não queria que ele fosse usar de tudo, ele é meu pai. Tomou decisões erradas na vida. Ai, caralho. E não foi a primeira vez. O bicho é tudo com as pernas abertas ali. É, velho. Safado demais. Se fosse um... Se fosse bem mais realista, eu ia ter um cuzaço. Nossa, aqui ó, tem que fazer uma normalidade de cal, hein. Tá brincando? Ah, não. Nossa, virja. Dá pra ficar no bicho ali, é. Tem que ser rápido, né? Ai, deu bom. Ele gosta de aloprar na selva mesmo, né, mano? Ficar pulando em tudo. Ah, agora não fala o que eu tenho que fazer. Ai. Que fruta puta, era pra baixar. Puta, mas volta daquela parte ou volta desde o início? Não, volta desde aqueles bichos fruta puta, um em cima do outro. Tá brincando que você tem que rugir pro macaco? Não, desses aqui. Ah, menos mal, menos mal. Puta. Nossa, difícil mesmo, hein. É, então, né? Que inferno. O pior, o pior disso é que, tipo, sabe a parte da debandada do filme? Hã? Da debandada que fala, né? Sei, sei. É... Ah, caralho. A partinha que o pai do Simba morre, não é mesmo? É aquela parte... Que ele é pisoteado. Também é difícil pra caramba. Esse jogo é muito difícil. E você joga com o Simba naquela parte. É, você joga com o Simba. Se já é difícil pro Simba, imagina pro pai dele que tá sendo morto. Morreu. Ah, porra, morreu, Wilson. Que bom gol. Deixa eu tentar. Vou lacrar. É o A que pula, né? Começa desde o comecinho? Ah, você tá brincando comigo. Agora eu... Ah, não, entendi, 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 entendi. Vou conseguir. Coitada das girafas. Aí dá ruim no pescoço da menina. Fica pulando na cabeça, tem que bater nos dois coisinhas. Esse? É, um de baixo. E esse, qual que é o menino? O outro de cima ali, ó. Esse aqui, né? O rosa aí, ó. Isso. Este. Ai, gente, me ajuda. Eu vou conseguir passar essa fase nesse episódio. Calma aí, calma aí. Não, deixa eu tentar, deixa eu passar aquela parte do avestruz, que eu entendi certinho que tem que fazer já. Daí já, que já é depois dos macabros. Não é? É sim. Não é? É sim. Mas é o que mereço passar essa parte, é o que conquistei o meu espaço. Cheguei de mansinho, mostrei o meu talento. Aí, Wilson. Deixa eu ver. Tentar não morrer aqui. A minha teia tá é muito gorda. Porque daí você passa no checkpoint. Vou, demorou. Nem existe avestruz roxo, mano. Esse jogo é muito mentiroso. Boa, deu bom. Baixão. Beleza, tá. Livre pra usar a droga que eu quis. Aí ele vai te deixar já no checkpoint aí, ó. Agora é onde eu morri. Perde que achei todas as vidas nesses bichos tontos espionando aí. Ah, eu entendi que você morreu. É difícil mesmo. Imagina o cheiro de bosta que deve estar nesse lugar, é? Sim, cara. Fora que esse bicho, quando ele caga, se ele ficar continuar abandonando o rabinho... O de cima, né? A bosta... O hipopótamo. Não, a bosta ela fica que nem um, sabe? É... A bosta vai pra todos os lados. Mas... E voa pra todo lado. Ele faz um chafari de merda. Aí. Consegui. Uh. Gostou, né? Pega a vida ali, ó. Pro Gamer, pô. Aí. Peguei. Eu pulo pra cá? Aí, agora você tem que voltar. Eu tenho que pular naquele rabo. É por cima, é. Naquele rabo. Ah, mano! Inferno. Jogo de... Não quero mais. Então, né, meu? Eu gosto de jogo do Iguinho. Hoje eu botei um jogo do Iguinho pra você, né? O Batman. É, você me mostrou um Batman de moto. O que você falou que era uma bosta. Jogo em flash, sabe? Era um Batman que subia. Quando o Canela joga um jogo que é facinho e ele mesmo fala que é uma bosta, é porque o bagulho é fóbico. É só ir pra frente e pra trás. Não tinha muito o que fazer. Eu queria ter tanto poder de passar essa fase, meu. Aê, moleque, boa. Já pega a vida de outra vez e joga ali ali. Eu juro que eu queria ter o poder de passar essa fase. Nossa, eu não sabia disso. Uia, dá pra trapacear. Uia, que coisa boa. Eu não sabia disso. Eu não sabia. Eu sei esse tempo todo que eu escondei no jogo de mim, pô. Tem que abaixar aqui. Agora tem que... Putz. Abaixar ou pular? Pula. Abaixar ou pular? Abaixa. Eu vou ser o seu coach. Eu vou ser o seu coach, tá? Eu falo o que você tem que fazer. Aparentemente, quando tem o burrinho rosa ali, você tem que pular. É. Mas quando é a cabeça do cabelo do Santo Antônio, esse negocinho aí que pula não parece o cabecinho do cabelinho do Santo Antônio. Eu quero fazer a trapace de novo. Uia, como que eu fiz aquilo, meu? Eu nem sabia que dava pra fazer aquilo. É só se eu pular na cabeça do bebê. É que ele não faz. Ele não muda, tá vendo? Não, aí já esse Mene não dá pra fazer. Esse Mene. Não se dá pra ter tudo. Este Mene, meu. Aê, pô. Vou pegar a vida. Tô pegando o cisto. Eu aqui tá no fácil, hein? Ah, um. What the fuck? Olha! Caramba, velho. Que Diego Hipólito. Eu vou do jeito certo, então. Ah, what the fuck? Que jogo mentiroso, mano. Deixa eu tentar. Porque, não, calma aí. Tô conseguindo. É assim agora, viu? Não, você acha que o canal é seu? Eu que construí isso aqui. Desde as primeiras pedras que eu coloquei no chão. Eu que construí esse canal. Porque se dá game over, eu começo desde... Eu quero... Você tem seis vidas, pô. Eu quero pelo menos passar essa fase pra você ver as próximas. Obrigado. Meu objetivo de vida é você ver as próximas, né? Demorou, demorou. Você que está pensando que nós vamos zerar essa série, já pode tirar o cavalinho da chuva. É verdade. Isso nunca vai acontecer. Mas é um... Nossa, é um cansado, meu. Deixa eu tentar. Porque a fase do Hakuna Matata eu não consigo. Tô, vai, caramba. Gasta uma vida aí pra nós. Tá, tá bom, tá bom. É o Bepula, né? É. Ó, ó, gostou, né? Ó, ó. O que que ele fez? O que que ele fez? Você voltou. Não voltei, não. Simba que é burro. Comeu o inseto estragado. Daqui. Mano, tá tudo errado. Não, o Simba que é um idiota, a culpa não é minha. O cara matou o pai dele também, né, meu? Ele tá com a cabecinha perturbada. Não tá um dia bom pra ficar pulando em rabo de hipopótamo. Não, aqui ele tá animadão. É que é mal feito, tipo, você tem... Não é pra você cair... Aí, ó, entendi. Tipo, você tem que cair um pouco antes do rabo. Entendi. Não é pra você ficar com a cabeça... Você tem que pôr a pata do Simba no rabo. Nossa, você já começa pulando o porpetinho que vai aparecer, ó. Aí, ó. Agora abaixa, né? Estourinho roxo, abaixa. Aí tem outro pra pular. Agora abaixa, né? Qual o Disney tava pensando quando ele fez esse jogo? O maluco pra caralho, mano. E agora, e agora, e agora, e agora? Pula! Ai, misericórdia, Berg! São dois. Ai, misericórdia! Era pra baixar! Ai, vai quase! É, é... É sempre os mesmos, né? Tinha que anotar no papel. Tinha que anotar. Abaixa, pula. Abaixa, pula. Pula, chaba. Pula, chota. Aff. Pula, começa a morrer aqui, porque o bagulho tá foda, né? Ah, what the fuck? Wilson, o cara tem 80 mil jogos aqui. Se diz gainer... E não passa a segunda fase do Rei Leão. Não consegue passar a segunda fase do Rei Leão, mano. Cansado demais. Mas, como é que vai dar? Eu acredito, hein? É sempre no final que é pra dar com emoção, pô. Vai lá. Pula. A bocanha, garoto. Pula uma vez. Abaixa, isso. Pula. Agora é pulo duplo o seu nome. Não, pula. O próximo é pulo duplo. Não, esse é abaixar. É o próximo agora. Pulo duplo. Agora é abaixar. Agora abaixa. Acho outro pulo duplo. Agora acaba, por favor. Abaixa. Abaixa de novo. Eu tô um pouco nervoso. Pula. Ai, meu Deus. Pula duplo. Ah, Berg. Pula. Deu bom? Deu bom, por enquanto. Ah, moleque. A fazenda não acabou. Tem um checkpoint aí, pô? Sai, me deixa, me deixa, me deixa. Eu tô em checkpoint aí, deixa eu pegar o checkpoint. Para, cara. Que isso, mano? Os caras não estão nem aí com você. Para. Eu sou o Rei, porra. Vai dar labirintite no cinto. Que negócio que eu quero pegar? Tem vida ali em cima. Deu checkpoint aí. Quer continuar no próximo episódio? Ou esse episódio que vai passar ou não? Ah, vamos no próximo. Beleza, então. Vamos ver se a gente consegue. No próximo. Tchau, gente. Até o próximo. Até amanhã.